O auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, recebeu evento de capacitação sobre o programa Auxílio Brasil. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, as palestras eram destinadas aos técnicos e gestores municipais responsáveis pelo repasse dos recursos do programa vindos do Governo Federal. A coordenadora estadual do Auxílio Brasil e do Cadastro Único detalha as atividades. Estamos aqui com esse evento, Jornada Auxílio Brasil, onde nós temos 295 municípios catarinenses participando desse evento, tirando suas dúvidas em relação ao Cadastro Único, em relação ao Programa Auxílio Brasil. Uma das prerrogativas das atribuições do Estado é realmente trazer essas capacitações, para que os municípios consigam executar a política, o Cadastro Único e o Programa Auxílio Brasil. Segundo dados do Ministério da Cidadania, hoje quase 213 mil famílias catarinenses recebem o Auxílio Brasil. Em um valor médio de R$ 606,00 por mês. E uma das novidades do programa é que a população pode acessar diretamente o Portal da Cidadania para pedir o benefício. A gestora do programa em Agrolândia, município no Alto Vale do Itajaí, acredita na importância do encontro. É fundamental, porque quanto mais conhecimento nós, no município, na ponta, que diariamente atua com os nossos usuários, com os nossos beneficiários, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente consegue repassar os nossos usuários, potencializando eles, né, mediante direitos e acessando os benefícios e os direitos deles. Obrigado. 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 Obrigado.